A educação moderna é correta e distinta No meu tempo de criança só educava na cinta Agora eu sou maduro porque já passei dos trintas Este tempo não existe, essa era foi extinta A grama virou carpete, a infância não repete Curique pintou o sete, esqueceu a cor da tinta Bananeira dá mau fruto se plantar em cova rasa Um filho mal educado fere como ferro em brasa É igual a tempestade, aonde passa tudo arrasa A alegria chega tarde, a tristeza não atrasa Criei no regime duro, na cinta passeia puro Alicerce pro futuro, construí dentro de casa Diminuindo humildade e aumentando o egoísmo Um moço no mau caminho segue rumo do abismo É o final da poesia e o fim do romantismo A literatura jovem é revista de ludismo Tem gente que adormece sem rezar a santa prece Porque ele desconhece o sagrado catecismo Do jeito que o mundo vai logo chega ao seu extremo Devemos rogar ao mestre nosso criador supremo Todo dia faço prece e o castigo eu não temo Ora o vizinho de Deus, bem distante do inferno Fumo forte e a dor doa, mas produz fumaça boa Meu destino é uma canoa e Jesus maneja o remo